A EDP, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica na maior parte do Espírito Santo, está mudando sua identidade visual com novas cores, novos uniformes e acessórios para os leituristas. A empresa orienta a população a consultar os canais de comunicação da EDP em caso de dúvidas. A EDP, tradicionalmente associada ao vermelho da marca, está passando por um período de atualização e modernização de sua identidade. E parte dessa atualização estará nos novos uniformes dos leituristas da empresa. A decisão de trocar as cores e os uniformes da empresa faz parte de uma iniciativa ampla de transformação da EDP nos últimos anos. A empresa está buscando ser mais global, inclusiva e também focada no futuro, com um forte compromisso com a sustentabilidade, inovação e responsabilidade social. Além disso, a mudança nas cores institucionais, passando de vermelho para azul, faz parte de uma atualização da identidade visual da marca EDP. A empresa sempre reforça a possibilidade de entrar em contato em um de seus canais de atendimento. Mas ainda assim, para aqueles que têm mais dificuldade de lidar com mudança, e se deparar com um desses novos leituristas, e se negar a deixar que realizem a leitura, o próprio cliente pode fazer a leitura do seu medidor e enviar para a EDP para evitar o faturamento por média de consumo. A mudança será gradual e acontecerá no período de um ano. Começaram a partir do dia 6 deste mês e o prazo para a troca completa será até outubro de 2024. Para os clientes mais céticos, as visitas dos leituristas são sempre relatadas no cronograma de visitas na própria conta da EDP. Ou, para melhor se certificar, vale também consultar um dos canais de atendimento. Todos os leituristas da EDP, seja ele com um uniforme antigo, ou se não com um novo uniforme, ele continuará a portar a identificação e crachá. Além disso, os veículos que realizam todos os atendimentos também exibem o novo tipo da EDP. No caso de dúvidas, além da confirmação por esses meios, os clientes também podem consultar o cronograma de previsão de visita para leitura, que é disponível na conta de energia, ou mesmo entrar em contato com a distribuidora pelos canais de atendimento, como o site ou, se não, o WhatsApp. Aproveitando para passar aqui o WhatsApp da EDP é o 2799772-2549, ou até mesmo a própria central de atendimento ao cliente, o 0800-721-0707. E aí E aí E aí